Olá meninas e meninos que acompanham o canal Gente, no vídeo de hoje eu vim gravar pra vocês mais um vlog aqui no canal E hoje eu tenho algumas coisas super legais pra vocês, então por isso que eu tô começando esse vlog Espero que vocês gostem, já clica no gostei se vocês gostam de vlogs diários Meta de likes pra esse vídeo, 1200 likes Então já deixa o seu like aí Gente, hoje daqui a pouco eu vou no mercado com meu esposo, comprar algumas coisas pro almoço Tenho que lavar essa loucinha aqui de ontem Hoje eu também tenho uma coisa super legal que eu sempre quis fazer, que é uma fotodepilação Hoje eu vou lá e vou mostrar pra vocês como é feito E eu tô ansiosa pra mostrar pra vocês, então bora acompanhando esse dia Vou começar o que? Arrumando essa louça, né gente? Não tem tanta coisa, só que tá bagunçado Tem forminha de gelo, tem várias coisas Então bora arrumar Pronto, louça limpa, gente Agora nós vamos lá no mercado, como eu falei pra vocês E quando eu chegar eu vou fazer o almoço Já deixei a loucinha limpa pra quando chegar não ter nada pra lavar Estamos indo ao mercado, gente Lá eu mostrei pra vocês Nem segui a gente vai fazer pro almoço Mas lá a gente vai ver o que ele vai comprar E vai chegar lá eu falo com vocês Chegamos no mercado, gente Já pegamos o que? Desodorantes Tá acabando lá de casa E agora a gente vai comprar alguma coisa que eu nem sei o que a gente vai comer hoje Mas tudo bem Compramos bife também, gente Agora vamos fazer o que? Comprar ração pra nossa neném, pra Colleen E depois nós vamos tomar uma casquinha de açaí Chegamos em casa, gente E agora vamos fazer o almoço Comprei bife Eu acho que eu mostrei pra vocês Também esqueci de mostrar pra vocês que eu comprei sabão em pó Ah, o bife tá aqui Deixa o bife aqui na cozinha Também compramos golden pra nossa bebê Nessa raçãozinha dela Olha isso, gente Minha esposa trouxe uma sacola Eu trouxe outra Uai Cadê o sabão? Achei, achei o sabão Esse sabão em pó aqui E também comprei esse desodorante Tá na promoção Oito e pouco Normalmente ele é 14 Ou 13 Por aí Então compramos isso Ração da neném Ela tá aqui me cheirando Gostosa de mamãe Gostosa Ontem tava fazendo arroz, né Terminei de fazer arroz Enchi o pote cheião Aquele pote grande que vocês sabem que eu tenho E o que aconteceu? Caiu no chão e machuquei meu dedo Vou mostrar pra vocês Olha isso, gente O vidro fincou no meu dedo Saiu tanto sangue Que chega até roxo E, gente, meu dedinho machucou Agora tá doendo Tô botando remédio Band-aid Aí eu tive que pegar um pouquinho de arroz Lá na minha sogra Porque caiu o vidro todo, gente Eu peguei um pouquinho aqui Só pra trazer Depois a gente vai comprar arroz Tá muito pesado Pra trazer agora Não sei se eu mostrei vocês Ela de calcinha, gente Colinho Olha que arrozinho De calcinha, meu amor Olha, gente É muito engraçado A parte do rabo Fiz a comida, gente Agora vamos almoçar E depois eu tenho que correr Pra me arrumar Pra gente sair Então deixa eu comer aqui rapidão Estamos indo agora, gente Fiz essa make aqui bem rápida Eu nem coloquei cílios nem nada Fiquei a de dia agora Coloquei esse look aqui Esse short Que vocês já conhecem Essa blusa E uma bolsinha e o tênis Estamos aqui no shopping Estamos chegando já Na Nomas Pelo E eu vou mostrar pra vocês Pra não chegar lá Acabei de chegar aqui na Nomas Pelo Gente, fui bem recebida Pelas meninas aqui da recepção Vou mostrar pra vocês Aqui, ó É bem fácil de chegar aqui Depois você entra no shopping Você é bem pertinho da entrada Então estamos aqui na Nomas Pelo Já cumprimentei todo mundo aqui Daqui a pouco eu vou fazer Minha foto de depilação Gente, já tá aqui a maca Pra mim deitar aqui Pra fazer a depilação A foto de depilação E a Vanessa vai explicar Mais um pouquinho Com o que é feito Então pessoal Hoje ela vai fazer A primeira sessão dela Com a foto de depilação Que é um tratamento Inovador Super moderno E seguro É um tratamento Que é feito A cada 30 dias E pra vir fazer a sessão Você tem que estar Só com a pontinha do pelo Pra fora da pele Então se você tem problema Com mancha Foliculite Não aguenta mais A dor da depilação Esse é o seu lugar Liberdade total Quem vir aqui Fazer a sua primeira sessão Ganha 50% de desconto Na primeira sessão É na unidade do Nova América Do Shopping Nova América Então vem aqui O cupom de desconto É PICULI 50% E também tem que Pra fazer o tratamento Tem que deixar um pelinho Bem pequenininho Então eu vou mostrar pra vocês Daqui a pouco Eu vou ter que tirar a blusa Porque essa blusa aqui Não dá pra fazer Ela é de manguinha E tem que deixar um pelinho Bem pequenininho Você raspa Acho que 3 dias depois Você vem fazer o procedimento Pra poder pegar os pelinhos Pessoal Esse é o tamanho do pelo Pra você estar vindo fazer A sua primeira sessão Então assim Você não precisa Ficar sofrendo De ficar com pelo grande Porque a sessão Só precisa de 1 a 3 milímetros De pelo Pra fora da pele Meninas Estou saindo aqui A da Não Mais Pelo E gente Eu fui muito bem atendida Pelas meninas E como eu falei pra vocês Tem cupom de desconto Pra quem vir aqui É PICULI 50% É só você chegar aqui Na recepção E falar Que você veio por mim Vocês vão ganhar Vocês vão amar Não tem dor Gente É realmente O que eles falam É bem geladinho É bem gostosinho De fazer Chegamos em casa Gente Agora o que eu tenho que fazer Eu tenho que editar vídeo Porque amanhã tem vídeo novo No canal Vídeo todos os dias Né Gente Antes que eu esqueça De falar com vocês hoje Já editei vídeo Já tomei banho Já vamos dormir Nossa Tá muito tarde já São 2h34 da manhã Então já tá tudo aqui Ó Vídeo E amanhã Eu vou terminar de enviar Gente Só pra mim não esquecer mesmo De falar o que aconteceu hoje Senão vocês vão ficar perdidas aí Então amanhã eu continuo o vlog Bom dia gente Acordei Já estou aqui ó Já passei vídeo pro YouTube Quer dizer Já liberei vídeo pro YouTube Já respondi Bastantes comentários Já passou de meio dia já Então vou fazer o almoço Arrumar a casa Fazer as coisinhas do dia a dia A rotina de dona de casa Né Do dia a dia Hoje o tempo tá assim Gente Olha que neblina Tá chuvoso o dia Confesso que eu não sou muito fã Do dia assim não gente Porque dá uma preguiça Você fica com vontade De ficar só no edredom Eu gosto de sol Não tão quente Mas eu gosto de sol Assim Parece que o dia tá triste Então eu não gosto Agora eu vou terminar de Arrumar lá a cozinha Já lavei a louça Como vocês podem ver E agora eu tava limpando o fogão Então ignorem aqui Eu vou terminar E já mostro pra vocês Pronto Fogão limpo Gente Antes vocês me perguntam O que que é isso daqui Porque tá pendurado aqui É o coador Então eu deixei aqui pendurado Pra secar Quando seca eu guardo ele Só pra não ficar assim Misturado Encostando na pia Agora eu vou fazer o almoço Gente Vou começar a fazer arroz Vou fazer batata doce Delícia E também Antes vocês me perguntem Eu só limpei o fogão Antes de fazer a comida Porque eu não vou fazer Coisas com muita fritura Então não vai sujar o fogão Por isso que eu limpei antes Agora estamos almoçando Olha Eu fiz hamburguinho Batata doce E arroz E estamos vendo Uma seriezinha Já vou finalizar o vídeo Pessoal Espero muito que vocês tenham gostado Tô aqui no meu cantinho Fofinho Tava editando o vídeo E vi que eu não finalizei Então vim aqui finalizar Se vocês gostaram desse vídeo Não esqueça de deixar o seu gostei Clica bastante E me dá muito Na divulgação do vídeo Se inscreva aqui no canal Você que não é inscrito Pra participar dessa grande família E me sigam lá Nas redes sociais Que é tudo Lidia em Pico Que eu vou deixar por aqui Então é isso gente Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau